Aí você é igual um sapo curirudo Na beira do rio Cê bota o cu na água sempre que está com frio Aí, vai, vai, vai Eita que você gostou, meu amigo Eu sou o Vicente no Recinto, só improvisando Tá ligado, irmão, que a rima é boa Só que tu é patinho O que reta é que a fude pato é lagoa Valeu, o que reta é que a fude pato é lagoa Valeu, o que reta é que a fude pato é lagoa Pra tu entender que o freestyle agora aqui prevaleceu Fude pato é lagoa, aí você se toca O que reta é que o DJ de pinho é 5 piroca Aí, vai, 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 vai Eita que você sabe no Recinto Eu tô chegando pra mostrar que eu sou sensei Tá ligado, irmão? Eu vou chegando tranquilão Só que eu entendi que eu faço agora a retrovisação Que eu faço os pistões impossíveis O que refrescar o fude alquim O mano é piroca no azul incrível O que você tá falando? Você tá pagando Sua tetinha tá te empolgando Aí, parceiro Ah, tá tranquilo, meu parceiro na paleta Sua teta em cozinho, a carabina Tá ligado, mano, que tu é gay Você é feio pra caralho O barco, sua mão, você é postrita Não tô entendendo nada Só que eu entendi que eu chego tranquilo Maquinha promissada Eu chego agora no remix Me atavam com a TPO Eu liguei no estilo Matrix Tá ligado, mano, que a rim é ativa É que tu é feio igual Pokémon E você deu evasiva Tá ligado, meu parceiro, tranquilão Pra tu entender que Sergipe Tá chegando pra um ladrão nessa sessão Você é algo top Redondo ou order fact Redondo aberto serve pra pagar boquete Aí, parceiro Não entendeu? É troca giramente Rápida minha mente Que aperta o cantinho O bagulho é doido e eu falo pra tu Redondo pique pokébola Então já dá pra capturar teu cu Bagulho é doido Se você quer baixar Pega, avisa o modinho Que vocês falam, eu vou te matar Caralho, meu filho, eu quero te matar Um, dois, dois, dois É muito assim, mano Obrigado Aê, aê, aê Tá ligado, meu mano Que eu chego e tu é feio Tu é estranho pra caralho Tu é um traqueiro, meu amigo E eu jogava aqui pra combate Você me toca O seu vulgo era cozinho Que ia parar a piroca Aê, aê, aê Entendeu isso? Que joga compromisso Não sou chamão, mas sou interiço Tá ligado que o reto é notório Mas em escola de piroca O seu vulgo era servido no repertório Tá ligado, meu amigo Que é mais travado Eu digo as drogas Eu não chego no freestyle aqui só pra matar Eu chego agora no Zoom Escola de piroca O seu vulgo sempre ficava em recuperação Aê, cê entende isso? Não é meu mano, sabe aqui meu compromisso Não é recuperação, é meu cê ver Por ficar na independência Aqui seu vulgo depende de rola pra viver Tá ligado, aê, aê Eu chego no clipe Não sei que agachar Que nessa porra Eu mando na acreditação De olhos vermelhos De pelo branquinho Gosta de piroca Por si ser de frio Aê, cê tá ligado que tá infeliz Falando que pelo vermelho Pelo branco Branco aqui é só seu nariz Tá ligado, meu mano A essa ideia Você é fraco, mano Você é sinjeira Tu cheira com mariléia Aê, tipo de taco de troco Só o duelo no cavalo de tudo Tipo de fio A piroca de taco Não tá com a coça e com o tema No seu pulo Tô te falando Última batalha da primeira fase Sergi Pinho e Eldinho Barulho de ver frio Arrinho pro estado Tomando Eldinho Barulho para quem gosta mais De Sergi Pinho MC Sergi Pinho MC Eldinho Ter um bom pro alto Para MC Eldinho Só um bom pro alto MC Eldinho Só um bom pro alto Para Sergi Pinho Eldinho classificado Para a próxima Barulho de ver